Nesse vídeo eu vou ensinar você como fazer faixas para moto Essas faixas são muito utilizadas no dia a dia do envelopador E eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo como você vai estar fazendo ela 100% na medida Da melhor maneira possível, é o jeito mais fácil que tem E eu vou estar passando esse conhecimento aqui para vocês O meu Core Draw aqui está na versão 2022, mas você vai conseguir fazer em qualquer Core Esse vídeo é tão resumido, bem explicativo, até mesmo você que não tem experiência com Core Draw Você segue o passo a passo aqui que você ainda nesse vídeo já vai estar fazendo a sua primeira faixa, beleza? Lembrando galera que essas faixas tem um valor bem significativo, um valor bem alto no mercado E você fazendo, você ganha tempo e você mesmo tem o seu próprio portfólio bem organizadinho Bora lá para a tela do meu computador Sem muita enrolação, abre o Core Draw na tela do computador de vocês Abre o Core Draw e vem aqui em novo documento Beleza, agora nós vamos aqui no navegador, no meu caso aqui o Chrome Mas vocês podem estar usando qualquer navegador e pesquisa para o POP110 Fiz a pesquisa aqui, agora eu venho em imagens E vou pegar essa POP aqui Vou pegar a branca, deixa eu copiar Não, vou pegar essa preta aqui, acho que vai ficar melhor a visualização Eu copio, eu volto aqui no Core, CTRL V, colo Deixa eu aumentar aqui um pouco para melhorar a visualização Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a ferramenta retângulo E a gente vai fazer o corte dessa imagem no tamanho real dela Para isso aqui, a gente usa a ferramenta retângulo e vem aqui faceando o contorno da moto A distância entre os eixos, o pneu, a altura e o comprimento Deixa eu facear aqui o pneu Agora a gente facea aqui o comprimento dela E facea também a questão da altura Até no retrovisor ali certinho Agora eu venho na ferramenta seleção, seguro o shift Clico na imagem de fundo E faço o corte nessa terceira opção aí De intervenção aí Faço o corte, a imagem de trás já posso apagar Apago também o retângulo Deixa eu aumentar aqui para melhorar a visualização Bora lá, agora o que a gente vai fazer? Vai vir no navegador de novo e vai colocar Tamanho Pesquisa por tamanho Vem aqui em todas Ele vai dar todas as opções aqui De comprimento, largura, altura, distância, milímetro, solo No nosso caso aqui a gente vai utilizar comprimento É só basta copiar aí o comprimento Lembrando que está em milímetros Está em milímetros aqui Se o seu não estiver em milímetros Vem aqui em unidade e você troca aqui Tem metro, quilômetros Bota na opção milímetros Essa primeira opção aí de cima Faz a seleção da foto Essa é a primeira opção aí de cima Vocês vão colar aí Que é o comprimento dela Dá ok Deixa eu apertar a tecla F4 para voltar Visualizar melhor Beleza, agora ela já está no tamanho real Agora eu vou mostrar para vocês o que acontece Na questão da altura dela Aqui na altura Não está constando a altura certa Vocês podem perceber Que dentro do navegador As informações dessa moto Ela consta como se a altura fosse de 1033 milímetros Aqui, 1033 milímetros Já que dentro do Corel Não está constando Apesar que o comprimento ficou certo A altura não está constando certa Eu vou mostrar aqui Por que isso acontece Nas informações da moto Na descrição dessa moto Ela só consta até aqui Nessa região aqui Do retrovisor Do retrovisor para cima Não consta Ele faz a altura dela Dessa forma Ok Olha lá Vocês podem perceber Que agora deu certinho 1033 milímetros No meu caso aqui Eu já sei que ela está no tamanho real Como eu prefiro Eu prefiro deixar Pessoal Mostrando o retrovisor aqui Que eu acho mais bonito Na hora que vai mostrar A apresentação para o cliente Não fica com a imagem cortada Aperto o CTRL S Vou salvar aqui Lembrando que é sempre bom É sempre bom ir salvando Pessoal Para poder melhorar Para não ter risco De perder Esse arquivo De acordo com o que a gente está fazendo A gente vai fazendo Sempre salvando Ok Bora lá agora O que a gente vai fazer Eu vou pesquisar Deixa eu primeiro Antes Cobrir Essa asinha dela Vocês podem cobrir aí Já que a gente vai fazer Uma faixa de demonstração Eu vou cobrir aqui Essa asa Para facilitar Aqui a visualização Esse momento aqui Não importa Pessoal Aqui Pega a cor Na ferramenta gota Retira a espessura mínima Aperta o CTRL G Para agrupar aí na foto Só para ficar melhor A nossa visualização Agora aqui Eu vou só trocar Aqui para faixas Ok A gente vai escolher o modelo Olha só Bora pegar esse modelo Bem aqui mesmo É um vídeo demonstrativo Pessoal Então É bem Bem simples Porém Tem muita gente Que não consegue fazer Tá E eu espero Estar ajudando em vocês Peguei aqui a pop Bora colocar do lado Vamos supor Que o cliente Queira essa faixa aí Então a gente vai ter Que recriar essa faixa Ó Eu pego a ferramenta Caneta E venho desenhando Certinho aqui Venho desenhando Vocês podem reparar Que essa faixa Ela tem uns cantos Mais arredondados Ela não tem uns cantos Retos Tá Olha só Ela tem umas quebras de canto E isso ajuda muito Na questão Na hora do recorte Já que essas faixas aqui São feitas No recorte eletrônico Não é personalizada Pra não correr o risco De ficar arrebitando Essas pontinhas É bom deixar Esse canto arredondado Olha Eu venho na ferramenta Forma E venho aqui Em convertei curvas Selecionei tudo E convertei curvas Agora essa vai me dar Facilidade Pra eu moldar Ela aqui Certinho Eu vou fazer Essa primeira Aqui Na segunda Eu vou acelerar O vídeo Pra não demorar Tanto Olha só E esse passo a passo Qualquer pessoa É só seguir Qualquer pessoa Vai conseguir fazer Lembrando Que eu estou fazendo Aqui bem rápido Que é só Demonstrativo Pro vídeo Mas quando vocês Foram fazer Vocês capricham Bacana Nesses cantinhos Essa aqui Ela até serviria Mas só que Como é só Com o vídeo Eu não vou estar Usando ela Olha só Vou desenhando Tudinho E esse escanto Arredondado É muito importante É muito importante Pra não ficar Soltando Arrebitando A não ser Se for colocar O transparente Por cima Mas mesmo assim Eu prefiro deixar Esse cantinho Mais arredondado Que fica mais Bem detalhado Deixa eu colocar Essa aqui Essa cor Retirei ali A espessura mínima Vou acelerar Aqui o vídeo Agora Ok A faixa Foi toda criada A gente pode Apagar essa imagem Eu seleciono Tudo aqui E eu venho Aqui em cima Para retirar Essa borda Essa borda De espessura mínima Só basta clicar Com o canto direito Do mouse Pessoal Lembrando que aqui Eu estou ensinando Já fazer As faixas Então a pessoa Tem que ter Uma leve noção Do core Mas para quem Está iniciando Está bem simples Como ainda mesmo Assim eu estou deixando Um passo a passo Para ficar bem Interessante Olha só Aqui agora Vocês vão Reajustar Ela em cima Da imagem Lembrando que a imagem Já está no tamanho real Então a partir do momento Que vocês reajustou Olha só Eu fiz o ajuste Aqui da imagem E pronto Deixa eu desagrupar Agora basta fazer Para fazer o outro lado Basta selecionar tudo Eu venho Duplico Ctrl D Eu venho na opção De espelhamento horizontal E olha só Agora basta trocar Essas informações Aqui de cima Essas informações Aqui como é nome Número Ela vai ficar espelhada Eu agrupo aqui No Ctrl G Ajeito ela também Vou pegar o nome Pop Quando vocês for fazer Tenta caprichar O máximo possível Eu fiz aqui Demonstrativo Vocês podem perceber Que esse nome Eu não caprichei Mas é basicamente Isso aí gente Dessa maneira Vai servir Para todos os arquivos Que vocês foram fazer Agora lembrando Que quando for Faixa modelo original Deixa eu só retirar Essas curvinhas Que ficou bicuda Quando for faixa Original Eu vou estar Fazendo um vídeo De parte 2 Vocês fazerem De outra maneira Porque as faixas Modelo original Elas tem uma diferença Eu espero ter ajudado Lembrando que esse modelo Ele serve para Esse tipo de ocasião De faixa Aquelas faixas Modelo original De moto Eu aconselho vocês A retirar um decalque Por cima Do modelo original Do adesivo Eu vou estar Depois mostrando Vou estar fazendo Outro vídeo explicativo Para aqueles modelos De faixa Modelo original Já esses modelos Aqui servem Perfeitamente Para qualquer tipo De faixa Ok Ok E aí Obrigado.